Oi meninas e meninos também tudo bom com vocês meus amores espero que sim mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de testando finalização recebi alguns pedidos lá no instagram aqui no youtube está testando a finalização da vitória lorani eu acho que é assim o nome dela que a fitagem sem divisão vocês pediram e aqui estou eu hoje a gente vai testar vamos ver se vai dar certo no meu cabelo e é isso aí aproveita para se inscrever deixar o like e me acompanhar lá no instagram que no dia a dia eu estou mais presente por lá tá bom então é isso agora vamos deixar de conversa e vem comigo então meus amores o creme que ela usou é esse aqui que você já sabe que também é o meu creme favorito super volumão da sal online creme para pentear tem filtro ver tem resenha aqui no canal e é ele que a gente vai usar e ela começa dividindo o cabelo ao meio ó duas partes e aí ela aplica o creme tá então vamos lá vocês já testaram essa finalização ó quantidade como ela tem o cabelo bem comprido e o meu já não é mais comprido então eu vou usar a mesma quantidade de creme tá que aí meu cabelo tá menor mas ela aplica creme ó assim de mão geral ó e esse restinho que sobra da mão ela chega na raiz do cabelo eu vou pegar mais um pouquinho pouquinho e espalho e aí vou aplicar aqui por dentro também e ó chego perto da raiz pronto essa parte já foi agora vamos fazer a mesma coisa nessa aqui ó espalho e aí eu aplico e vou subir aí venho com mais um pouquinho ó aplico e subo pra raiz e aí e aí e feito isso agora o que ela faz é vinho ó desfiando mesmo com os dedos como se você tivesse penteando o cabelo tá ó ó e pronto ó o cabelo já tá bem soltinho agora ela vem e divide o topo um pouco tá essa parte aqui de cima então vamos dividir também eu faço muito certinho o que ela faz ela vem dividindo o cabelo agora em mechas ó fazendo a fitagem mesmo e aplicando mais creme eu não aplicaria mais creme mas como ela aplica eu vou aplicar um pouco mais de creme ó ela aplica o creme e e aí ela faz as fitinhas com os dedos também não vou dar uma leve amassada e isso ó ela vai fazer no cabelo todo a fitagem normal aplica um pouco mais de creme e aí vou fazer isso no cabelo todo eu tô falando vou acelerar então você está bom para não ficar muito demorado e aí e aí Pronto, ó, já terminei, agora ela vai pra essa parte aqui do topo, tá? E aí o que ela faz é dividir mechas, eu já faço isso, tá? Então pra mim vai ser rapidinho, ela divide mechas nessa parte de cima e ela fala que quantas mechas você dividir, quanto mais pouquinho for as mechas, vai dar mais volume e balanço nessa parte de cima, tá bom? E é isso que eu gosto, né? Volume, então tô super animada. Ela vem penteando primeiro, ó, pra alinhar, o creme já tá aqui na minha mão, aí ela aplica o creme, e aí eu viria com pente ou a escova, mas ela faz com os dedos, tá? A mesma coisa, você faz das fitas até as pontinhas e solta. E sempre que você for puxar é pra trás, tá? Não é pro lado nem pra frente, é pra trás. Nessa parte da frente, ela aplica o creme, ó, já tô com o creme aqui na mão, Então, ela aplica o creme, e aí ela faz um dedo liso aqui na frente, tá? Ela faz assim na frente mesmo, eu sempre tenho o costume de puxar pro lado e fazer o dedo liso, mas como ela faz assim na frente, vou fazer também. Ó, e aí, ela vai dividindo. Pronto, ó, terminei. Qual é o próximo passo? Ela vem com o borrifador, e no borrifador tem creme de pentear, óleo de coco e água, tá? Eu fiz bem parecido com o que ela falou, 20 gotas de óleo de coco, água e creme de pentear, qualquer creme, tá? Então, o que ela faz com isso? Algumas partes do cabelo, ó, fica com divisão. Ó, vocês estão vendo? Por conta da gente separar pra fazer as mexas. Então, ela vem e aplica nessas partes, tá? Tipo aqui, ó, aqui tem uma, então ela vem e aplica a misturinha e ajeita, tirando a divisão. Ó, aqui tem uma, então eu aplico e passo o dedo assim, pra desmanchar mesmo, tá? A divisão, pra quando secar não ficar as marcações. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Ó, aqui, ó, tem uma, aplica e aí eu passo o dedo pra desmanchar. A intenção é que o cabelo fique pra trás mesmo, tá? Que ele seque mais pra trás. Então, ó, tentei tirar aqui a divisão. Pronto, ó. Agora ela vem com a camisa de algodão, ó, pra tirar o excesso. Agora ela falou no vídeo que ela espera secar em 50% natural e depois ela vem com o secador. Então é isso que eu vou fazer, tá bom? Pra vocês, vai passar rapidinho aí. Voltei, meus amores, com o resultado. O cabelo já tá seco. É, deixei secar naturalmente uns 60% e depois terminei de secar com difusor, assim como ela falou, tá? Vocês sabem que eu não tenho o costume de usar muito difusor. Prefiro é o natural. Mas, gente, olha isso. O cabelo tá perfeito. Maravilhoso mesmo. E, como vocês viram, o intuito dessa finalização é não deixar divisão. E, gente, eu amei muito. Porque, olha isso. Vou mostrar de perto pra vocês. Tá com a divisãozinha aqui na frente, normal. Mas atrás, ó, o cabelo não tá com divisão nenhuma. Então, o que acontece? Você pode jogar, ó, uma parte pra cá, que ele vai ficar bom. Você pode jogar totalmente pro lado, que ele também vai dar certo. Ó, vai ficar maravilhoso. Você pode jogar assim, ó, pra trás e deixar ele meio que, ó, ao meio, que também vai ficar bom. Eu gosto muito de usar assim, ó. Ó, eu jogo aqui na frente, fica ao meio e eu pego uma parte desse lado e jogo pra cá, ó. E, gente, o que eu mais amei, além de não deixar divisão, é que sim, o cabelo já seca bem soltinho e com volume, ó. Ó, vocês tão vendo aqui que o cabelo tá com volume, o cabelo tá bem soltinho? Então, eu gostei muito, muito mesmo. Achei que utilizei um pouco mais de creme do que eu uso, mas não achei que pesou nada os fios. Amei muito. Gente, que finalização maravilhosa. Outra coisa que eu vi muita diferença é nessa parte aqui, ó, da nuca. Essa parte de trás. Depois que eu cortei o cabelo, eu senti que essa parte aqui ficou os cachos mais abertos, mais esticados. Sabe, eu senti ele um pouco mais aberto e com essa finalização, gente, eu senti que definiu muito, muito. Então, é uma finalização que não deixa divisão, que define o cabelo, mas ao mesmo tempo lhe dá volume. Gente, eu tô apaixonada. Ó como o cabelo tá solto. E não, eu não soltei os cachinhos, eu não balancei pra dar muito volume. Obrigada a vocês que mandaram sugestões pra mim tá testando e gravando aqui pro canal, porque eu gostei muito. E aí, vocês já usaram, já testaram? Me conta aqui nos comentários se deu certo pra você. Vou deixar o link do vídeo da Vitória aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem ir lá conferir, vai estar na descrição. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, tá? O que acharam aí do meu cabelo com essa finalização. Ó, se eu quiser mais volume, é só eu ativar mais os cachos, tá? Com certeza amanhã no primeiro day FT é que eu vou soltar mais e deixar ele mais volumoso. Mas eu amei muito, gente. Muito mesmo. É isso aí. Um super beijo. Amo todas vocês. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre postando por lá e estou mais presente por lá, tá? É isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Amo todas vocês. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti